Esse moço é Kevin Mamar, um cozinheiro habilidoso, filho do Conde Drácula. E nessa tenda minúscula vai preparar uma irresistível salada levanta defunto. Ele corta um tomate vermelho de raiva com a adaga do faraó Tutankamon, uma cebola roxa de tanto apanhar da vida. Coloca um pouco na jarrinha de lavar os pés. Pegue seu pepino e pica, pica, pica! Uma pimenta ar de botico nunca pode faltar. E venha a mim, Whatsappi! Espreme um azedinho pra surpreender o cliente. Agora jogue cocô de cabrito endurecido, um belo punhado de pó de mico leão dourado, areia do deserto do Atacama. As cinzas de Nabucodonosor, aquele óleo de freio do opala do seu avô, vai ficar molhadinho e facilitar na hora de entrar e sair. Só colocar a tampinha e mexer, bate, bate, mistura, mistura. Aproveite que um chato te deu alguns panfletos e os utilize como prato. Isso vai agregar conhecimento pra essa delícia que é de matar. Vamos despejar no panfleto essa porcaria. Moleque, parece que tem Parkinson. Pra enfeitar, vai uns filhotes de barata e o resto dos legumes fedidos por cima. Também vai um talco pra tirar o chulé, cocaína pra viciar e comprarem bastante, e detergente pra limpar o estômago. E está pronto. Dê para a pessoa amada comer e ela irá morrer em três dias. Feio não ficou. Gostoso? Isso quem vai dizer é esse cara. Fez anal. Repare que à medida que ele vai comendo, seu ânimo vai melhorando e está aprovado. Podem comer sem preocupações. As consequências vêm logo em seguida. Até a próxima lapiseiros!